Fala, Batmaníacos e povo de Eterno. Eu tô falando baixinho porque é 4 da manhã, tô com insônia vindo fazer jogo pra vocês. Agora o pessoal vai jogar o jogo 1942, que é um joguinho de avião baseado na Segunda Guerra Mundial, certo? É, a primeira, depois a segunda. A segunda foi de 39 a 45, então é a segunda. O jogo que eu vou jogar é aquele joguinho de avião de dar tiro é bem clássico, tá? Então deixa eu ver aqui, eu ia pegar aqui a galeria pra ver sobre o jogo, eu não lembro quando esse jogo foi lançado. Tá, eu vou jogar. Ajuda e opções. Deixa eu ver se conta, pelo menos quando o jogo foi feito. Não, não conta. Então, vamos voltar, vamos jogar. Ai meu Deus. Start, tem que apertar Start. Faz tempo que eu jogo o meu 360, tá gente? Eu tô esquecendo todos os comandos. Ok. Não, não tem conteúdo pra baixar porque tá fora da internet. Então como que é? Pra escolher, confirma, é A. Nossa, nem consigo mais lembrar como que é o A iniciando o jogo. Tá aqui. Mano, esse jogo é da hora. Vamos lá. Esse jogo todo mundo conhece, gente. Deixa eu ver como que atira, porque tem o que atira e tem a bomba atômica. Ixi, não, aqui é pra ele, o A é pra ele fazer pirueta. Ah, o B que atira. Ah, é. Tem a bomba atômica, eu acho que é o Y. Mas vamos ver, não vou testar o Guaragã não. Vamos ver, o recorde é 40 mil pontos. Vamos ver se o Silvio bateu os 40 mil. Bati o recorde, eu paro. Bati o recorde e morreu, eu paro. Não, eu não sei se é... Não, eu não sei se é... Gente, eu adorava esse jogo no fliperama, gente. Ali em Osasco, na vida... Quem jogou muito ali, morreu. Na Avenida João Colino, tinha uns fliperama top em Osasco, gente. E também na Primitivo Avião. Eu era o Office Boy, gente, em 94, 93. Aí o que eu fazia, né? Eu fazia os trampos tudo a pé, não pegava ônibus. E caramba. Eu corria, aí eu guardava dinheiro pra jogar fliperama, mano. Eu dava os pelés no meu spa. Pra jogar fliperama, gente. Eu rolava pra caramba. Só que eu era o Office Boy Espector, né, gente? O que eu fazia? Eu fazia o trampo primeiro. Viu os oficiaizinhos, os bu, que tem hoje de monte. Eu fazia o trampo. Tá bom, gente? O Office Boy Espector é assim. Ele faz o trampo, depois ele enrola. Sério mesmo? Morri. Não. Quero outra chance. O ranking? Ah, eu fiquei primeiro? Não, sexto. Eu bati o recorde. Não tem problema, não. Continuar? Isso. O recorde é 40 mil. Eu só quero bater o recorde. Bati o recorde, eu paro. 40 mil. Vamos lá. E aí, gente, o que eu dava de Pelé, né? Aquela época tinha um banco chamado Banespa, que depois foi comprado pelo Santander, que agora ela tá indo embora do Brasil. E o Banespa, um gente antigo, que era o banco do estado de São Paulo, né? Era o banco público. A gente pegava uma fila de 4 ou 5 horas, gente. Só que às vezes a gente dava uma sorte, que nossos amigos eram os primeiros lá, perto da boca do caixa. E o Office Boy, a gente tinha um código entre nós, né? Ô, meu, o chefe falou que você esqueceu esse envelope aqui. Mentira, gente. A gente nem trabalhava no mesmo escritório. Era só pra cortar a fila. E o povo não reclamava. E aí, como eu economizei 4 horas, em vez de eu voltar pro escritório, o que eu fazia? Eu ficava me arrolando o meu... Ai, que da hora. Aí eu ficava 4, 5 horas no fliperama, gente. Ali de Osasco, na Primitiva Avianca, perto do antigo Jumbo Eletro, que hoje é um extra. Do lado do clube Cobra Z... Cobra Zexus, não. O... Ai, o nome daquele clube? Floresta. Do lado da Associação Atlética Floresta, lá em Osasco. Todo mundo conhece. Desde hoje, até hoje, o clube Floresta. Tinha bem na esquina, junto com ele, tinha um... Meu, cadê a bomba atômica? A bomba... Não, eu quero bomba atômica. Não tem? Eu quero bomba... Não, eu não quero fazer isso aí. Eu não quero bomba... Ai, mano. Gamebover. 1055 tiros. Percentage 72. Ó, acertei gente pra caramba. O meu top tinha sido de 64. Ó, o décimo primeiro. Não, eu vou... Vou bater o recorde. Só quero bater o recorde. Quero mais nada. Vamos lá. Ai, gente, que bom. A época do clube Floresta. Já fui numa formatura ali com uma ex-namoradinha minha. Rúbia. E aí, Rúbia, lembra, hein? Ah, se aquele carro falasse, Rúbia. Tô brincando, gente. Não aconteceu nada no carro, tá? Tava eu e os irmãos dela. A gente ficou rodando, tentando achar uma balada depois da formatura dela. Tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Eu falei brincando se aquele carro falasse. Era o carro da minha tia Dilma. Um... Um Apolo. Que ela me emprestava quando eu não tinha carro. E a minha tia era tão legal que ela emprestava o carro e ainda dava dinheiro pra gasolina e ainda dava dinheiro pra ir naquele lugar que eu não posso falar o nome porque crianças assistem o meu canal. Né? Principalmente com essa minha namoradinha. Mas o trouxa aqui, né? Da vez de... Depois da formatura saquei a minha namorada, não. Fui a família dela, os irmãos... Aliás, família, né? Os irmãos e os primos dela dentro do carro. E fiquei dando um voto em São Paulo tentando achar uma baladinha. Só que detalhes, eles eram tudo de menor. Não podia entrar. Só eu e a Ruby eram de maior. Afinal das contas. Né? Devia ter ido pra outro lugar. Mas enfim. Ó, eu completei a primeira fase. Ó, 9.530. Eu só quero bater o recorde. Vamos lá. Ó, decolhi de novo. Ah, agora os tigos estão mais fortes. Vamos lá. Vamos lá, bateu o recorde. Vamos parar de falar de ex-namorada que vai dar ruim. 10.000. Vamos lá, bateu o recorde. Ups, não pode morrer. Só tô com uma vida, Edu. Isso, não pode morrer. Não, não, não pode morrer, não. Você vê que vai morrer, ó. Aperta o A que ele dá esse ras... Ups, aí ó, viu? Viu que vai morrer, dá esse rasante. Aí, ó, dá um loop, ó. Dá um loop que se você for que vai morrer com o A, tá? Não! Olha, kamikaze, eles se jogaram em cima de mim. Sai fora. Aí, aí, vida, 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 vida. Vida não, o Pou quer dizer tiro. É um tiro mais... Ai, perdi, mano. É um tiro mais forte aquele Pou, viu, gente? Mano, vai morrer. Não, não. Ué? Ele não tá dando mais loop. Por quê? Não pode, não pode, não pode. Ai, que sorte. Não, não, tem que bater o recorde. Sai, 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 sai. Tem que bater o recorde, tem que bater o recorde. Por que ele não tá dando uma rasante? Ué? Só porque melhorou o tiro? Não tá dando mais rasante, mano. Sai, sai, bate o recorde, bate o recorde, Edu. Bate o recorde. Não, não. Game over, não. Pelo amor de Deus. Ai, não deu game over. Ai, não vi, tinha mais uma vida ainda. Ai, que eu tiro o fraquinho. Oh, meu Deus. Ó, tô com 17 mil. Só quero bater o recorde. Game over. Vamos ver, ó. 111 tiros. Porcentagem de... Ixi, 68. Meu top hoje foi 72. Ó. Vou bater o recorde. Gente, eu fecho a minha sacada que tá frio. O frio da madrugada. Lembrei, agora tem uma música do Rio Negro e Solimões. A primeira música que eles estouraram com o sertanejo, falava assim. E o frio da madrugada já surrou meu corpo. Nessa cidade quase fiquei louco. Vai queimando o chão. Era assim a música deles. Rio Negro e Solimões. Chamava Frio da Madrugada. Uma música muito bonita. A melhor que eu gostava deles. O frio da madrugada já surrou meu corpo. Nessa cidade quase fiquei louco. Amor é fogo. Não. Ai, não lembro. Era assim. Só procurar aí na internet. Gente, Frio da Madrugada. Foi a primeira música do Rio Negro e Solimões que eles estouraram. Não é a primeira música deles. Ai, burro, Edu. Podia ter dado loop. Chubu. É que esse avião maior, ele dá um prêmio aqui, ó. O maior. Ó. Olha eu querendo bater de frente com ele, hein. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Gente, aqui tem um macetinho, tá? Ó, se você ficar atravessando a tela assim e do lado pôr, tá atirando, tecnicamente você acerta todos, tá? Ou pega esses que fazem loop, ó. Você pega eles na filhinha. Aí bala, bala extra, bala extra, bala extra. Isso. Agora, agora... Dá o loop, burro. Deixa eu ver quantos loops eu tenho direito. Eu acho que são três loops só. Opa. Ah, é verdade. Aquele R no canto direito ali, ó. É os loops, entendeu? Já gastei um, eu tenho direito a três. Vamos lá, vamos lá. Então só usa aí, Edu, quando pode. Quando vai morrer. Não usa o loop à toa. Só tem mais uma vida. Ih, tive que usar o loop. Senão ia morrer. Hum, esses aviãozinhos aqui. Sério, 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 sério. Ah, mano, ele não deu a volta, me pegou por trás, mano. Shoot, 61. Percentagem, 69. Today, top, 72. Ok. Vou lá. Oh, eu fiquei em sétimo. Não, eu quero chegar no top. Ah, eu já fiz 17,480. Ele é o meu. Vamos lá. Continuar. Eu quero bater o recorde. Vamos bater o recorde no 1942. 19,420. Ok, galera, vamos lá, vamos lá. Eu shot everyone here. Yeah, yeah, yeah. Calma, 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 calma. Red, flights. Oh, no, no, no. No, 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 no. You not, you not. Come on, come on.